E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindo a Corrido Seu Sonho. Eu sou o professor Dr. Grilo e dessa vez a gente vai dar continuidade aqui nas nossas aulas voltadas para em Seja, tá? Em Linguagens Códigos e Suas Tecnologias ou Língua Portuguesa, tá bom? E dessa vez com um tema que ele é extremamente importante. Você que quer conquistar uma pontuação boa na sua redação, você que tem medo de redação ou então você que quer interpretar melhor as questões que aparecem. Olha, a gente vai abordar dois pontos. Uma é a questão da ortografia. Muitas coisas aí que são importantes na hora de você escrever, que você tem que saber e na hora de você ler também os textos, que também é muito importante. E a outra questão é a situação da pontuação. Você que tem dificuldade em pontuar, em acentuar algumas palavras, vem comigo que eu vou te explicar como é que funciona. Bom, em termos de pontuação, muita gente me pergunta, Hitor, tem muita dificuldade, eu não sei como é que funciona. Então vamos trabalhar uma por uma, sem problema, tá? A gente tá aqui pra aprender. Então vamos lá. O que você tem que saber? Primeiro, existem pelo menos seis pontuações aí no seu texto que você tem que saber e que você não pode confundir, tá? O primeiro delas, o mais simples que você tem que saber é o famoso ponto final, tá? Que é aquele famoso ponto, aquele pingo que a gente coloca no final de cada frase, tá? Toda vez que a gente acabar uma frase, toda vez que a gente acabar um parágrafo, a gente tem que terminar com esse ponto final. É o sinal mais comum que existe, tá? E, por exemplo, no exemplo, Helena viajou, acabou a frase, ponto final. Atenção, esse ponto é sempre na linha, perto da linha de baixo, nunca no meio, nunca é muito longe da palavra, tá? É sempre ali um ponto só. Não é desenhar uma bola, tá? Não é fazer um círculo, não. É só um pingo com a caneta, simples assim, tá? Segundo, a questão da vírgula. É, a vírgula que pouca gente sabe usar, né? Mas não é difícil, não. O que você tem que saber? Ela é usada em várias citações, mas, geralmente, pra que você tenha uma primeira ideia de como se usa a vírgula, a gente vai usar, geralmente, na hora de fazer uma pausa na nossa leitura. Imagina você falando sem parar e sem respirar. Isso é muito difícil, né? É, eu vi dizer, Heitor, que a vírgula é usada pra... quando a gente quer respirar. Ih, nem sempre é assim, tá? Mas pode te ajudar em alguns momentos. É, geralmente, ele pode vir, por exemplo, na sua prova, a vírgula usada, por exemplo, pra separar os itens na hora da numeração. É, aparece bastante a questão de... de você numerar certos itens e tal, e você tem que colocar vírgula entre eles. Então, olha só no exemplo, por exemplo, que eu coloquei aqui pra vocês. Comprei arroz, vírgula feijão, vírgula carne e salada. Aqui, eu só falei vírgula, mas na leitura a gente não fala, tá? A palavra vírgula. A gente simplesmente lê direto. Então, fica... Comprei arroz, feijão, carne e salada. Viu que eu dei uma pausa? Atenção, tá, pessoal? Você que, na hora de fazer, por exemplo, vai escrever o texto e você tá numerando vários itens, entre o último item e o penúltimo item, a gente não usa a vírgula, tá? A gente coloca o E no sentido de adição. O resto, todos, não importa quantos itens são, a gente vai colocar sempre a vírgula, tá? Geralmente, depois da vírgula, a gente não tem um verbo. Então, fica aí uma segunda dica pra você. Geralmente, antes do verbo, não teremos vírgula na maioria dos casos. Outro ponto que pode aparecer pra você, de pontuação, é a questão de dois pontos. Geralmente, pessoal, é quando utilizado no final de uma frase, quando na frase a seguir vai vir uma fala direta de um personagem. Isso aparece muito na sua prova quando fala de um texto literário, por exemplo. Então, olha só no exemplo. João apareceu e disse dois pontos. O que que indica esses dois pontos? Que na frase seguinte vai vir a fala de alguém, diretamente. Alguém disse, é um personagem, tá? Fala exatamente aquilo. Então, no exemplo, gostei do livro. Então, aí, eu já indico pra vocês a questão do travessão. O que que é o travessão? É quando vem na linha seguinte dos dois pontos, ou seja, na linha de baixo, ele tem esse traço, é um traço, literalmente, no meio da linha, tá? E vai indicar uma fala direta do personagem. O personagem falou, gostei do livro, tá? Alguém disse isso. Então, geralmente, os dois pontos na linha de cima e o travessão na linha de baixo. Atenção no espaço do parágrafo, tá? Toda vez que começa uma nova linha, você tem que ter um espaço pra fazer o teu parágrafo. Depois, a interrogação. A interrogação, pessoal, é esse sinal que vem no final ali da frase que vai indicar uma pergunta. Toda vez que eu tiver uma pergunta, ele tem que ser feito. Atenção na hora da leitura, que na leitura, o final da frase, por causa desse ponto, você tem que fazer uma entonação pra pergunta. Então, por exemplo, o que você gostaria de ganhar de presente? É uma pergunta, tá? Você não pode ler assim. O que você gostaria de ganhar de presente? Porque senão era ponto final. Se você tá lendo com essa entonação, a pessoa que tá ouvindo sabe que é uma pergunta que precisa de uma resposta. Então, o que você gostaria de ganhar de presente? Em interrogação. Tem esse sinal. E também, por fim, tem a questão da exclamação. A exclamação, pessoal, vai indicar uma surpresa, um susto, tá? É algo que vai destacar quase como se fosse um grito. Então, a gente tem que ler com uma entonação mesmo mais forte, tá? Então, olha no exemplo. Nunca mais entrarei nessa loja, tá? É uma entonação mais forte na hora da leitura. E na hora de ler também, ela vai ter ali a pontuação, que é literalmente uma linha que vem de cima pra baixo, na vertical, e depois um pingo ali, como se fosse o ponto final, tá? E esse desenho, a gente chama de ponto de exclamação. Tranquilo até aqui, né? Então, agora a gente vai começar a entrar na questão da acentuação. O que você tem que saber? Eu vou tentar te explicar isso sem falar aquelas regras que você que já estudou, para o paroxítero, para o paroxítero, para o paroxítero, eu não entendo nada disso. Vou tentar te explicar isso tudo sem precisar saber nome de regra, porque os nomes não vão cair nunca na sua prova. Então, mas, você saber acentuário de forma correta, isso cai, nem que seja indiretamente na sua redação. Então, eu vou te explicar isso sem regrinha, beleza? Vamos lá comigo. Então, a primeira coisa que você tem que saber, as palavras, conforme a gente fala, elas emitem som, certo? Bom, todo som, toda sílaba, todo som de toda palavra, toda palavra tem, pelo menos, uma sílaba, né? Que ela é a mais forte, né? É a mais forte. E o nome disso, tecnicamente falando, a gente chama isso de sílaba tônica, tá? Então, nada sílaba tônica, nada mais é do que a sílaba mais forte de toda palavra. Então, toda palavra tem uma sílaba tônica? Toda palavra tem uma sílaba tônica. E aí, basicamente, olha só, olha só no exemplo, água, árvore, computador, então, A de água, ar de árvore e computador, o dor, né? No final da palavra computador, todas elas são as sílabas mais fortes, ou seja, a sílaba tônica. Então, como é que eu descubro qual que é a tônica? Bom, pra você descobrir, pessoal, há vários métodos. Primeiro, tem as regrinhas, mas sendo bem prático pra vocês, tá de conta que você vai falar essas palavras pra alguém que tá do outro lado da rua, alguém que tá muito distante, tá? Toda vez que você fala, você vai ter que falar com essa sonoridade. Então, vamos supor, você vai gritar a palavra água, você vai gritar água, ou você vai gritar aguá, não, aguá não, você grita o quê? Água. Então, a palavra árvore, você vai gritar, você grita arvore, ou você grita árvore, você grita árvore. Então, toda vez que você tem que se destacar nessa sílaba na hora de falar, de chamar essa palavra, vocês dizem, nós dizemos que é a sílaba mais forte, ou seja, a tônica. E, basicamente, o que você tem que saber? Toda vez que você, ah, Hitor, já descobriu a tônica da palavra, se ela se enquadrar em uma das três regrinhas que eu vou te dizer, ela vai ter o acento. Hitor, ok, eu descobri a tônica, mas ela não se enquadra em nenhuma das três regrinhas, então não tem acento. É só isso. Basicamente, é isso. Tá, pessoal? Então, quais são essas três regrinhas? Vamos lá. Basicamente, o que você tem que fazer? Vamos supor que a sílaba seja a última da sua palavra. Vamos começar lá do final da palavra para o começo, tá bom? Vamos começar. Então, por exemplo, a palavra parabéns, bens, é a última sílaba da palavra, correto? Beleza. Toda vez que ela terminar em uma dessas letras, ou conjunto de letras, ela vai ter acento. Toda vez que a última sílaba da palavra terminar com A, E, O, S, em, ou, ENS, ela vai ter acento. Hitor, mas ela terminou, é na última sílaba, a tônica, e não termina, nem A, nem E, nem O, nem S, nem E, nem ENS. Então, não tem acento. No exemplo, por exemplo, a palavra parabéns termina em ENS, como eu coloquei aqui para vocês. A tônica é ela, não é? É. Então, tem acento. Lembrando, pessoal, o acento, ele é, você vai puxar para a direita, tá bom? Nunca para a esquerda. O para a esquerda, que o pessoal chama de crase, você tem que saber de outras coisas, outros conceitos, a gente não vai tratar de hoje aqui, tá bom? Se, pessoal, essa tônica for na penúltima, na penúltima, ou seja, você vai contar duas, de fora para dentro, tá bom? Se ela for a penúltima sílaba tônica e a palavra terminar com qualquer uma dessas, e olha que a letra é bastante, né? Se você olhar aí, nas regras que eu coloquei para vocês, N, R, R, X, I, I, S, U, U, S, P, S, A, S, A, S, Â, ã, 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 ela vai ter ali a sua acentuação. Pô, Heitor, eu tenho que saber isso tudo? Pessoal, vou ser bem prático, a maioria dessas palavras, apesar da regra ser bem grande, Elas não são todas, tá? Elas não são muitas, na verdade. Então, o que você tem que saber daqui? A maioria das palavras que a gente chama de paroxítono, a gente só vai precisar saber basicamente no uso do dia a dia, tá? Algumas palavras, elas se repetem tanto que você vai acabar pegando. A regra anterior, eu acho legal você decorar porque tem muitas palavras que são duvidosas. Essas aqui, pessoal, com o tempo você pega, tá bom? Então, não precisa ficar decorando, se matando pra tua prova a lista dessas aqui, não. Agora, uma que é muito fácil, a regra mais fácil de todas é, quando a antepenúltima sílaba for a tônica, sempre vai ter acento. Olha que fácil. E por sempre? Sempre. Então, você vai contar três sílabas do final pro começo. Do final pro começo. Se der uma, duas, três, ou seja, antepenúltima, sempre vai ter acento. Por exemplo, a palavra árvore, a palavra árvore é a terceira do final pro começo, não é? Ou seja, a antepenúltima. Então, sempre vai ter acento, tá? Então, a primeira e a terceira, pessoal, a primeira e a terceira regra, essa aí você tem que decorar. A segunda, com o tempo, você vai pegando com leitura de textos e tal, tá bom? Bom, além disso, você tem alguns sinais de acentuação também, que podem aparecer na tua prova. O til, que é aquela, o pessoal chama de cobrinha, né, que vem em cima do ar, basicamente é usado com a sonoridade âm, tá? O circunflexo, ele é um acento que parece, como o pessoal chama, né, de chapéuzinho. Ele vai aparecer em cima de algumas vogais, beleza? E ela vem pra diferenciar até na sonoridade. Por exemplo, a palavra avó, avó, ela vai ter o acento agudo, né, e tudo mais. Mas e pra falar a palavra avô, que é escrito da mesma forma? Então, pra diferenciar, usa o circunflexo com o chapéuzinho. Ele tem um som mais fechado, um nasal mais fechado, então avô, tá? E o acento agudo, que é o acento que a gente tá vendo, que é pra direita, como eu disse, pessoal. Não é pra esquerda, então atenção pra não errar nisso, beleza? Por fim, pessoal, da nova ortografia. Pô, Heitor, vai cair na minha prova a nova ortografia? É assim, eu vou ser bem sincero. Dentro do conteúdo programático, ou seja, aquilo que eles falam que podem cair, tá lá escrito, tá? Língua portuguesa, nova ortografia. Caiu até hoje alguma questão dessa? Ainda não. Mas é aquilo, todo ano eles falam, ó, dessa vez vai. E não vai. Então, a gente fica na expectativa, né? O que a gente sabe, o que eu posso te ajudar. Pra tua redação, o que você tem que saber, a principal regra, e que às vezes o pessoal tá descontando nas redações, nem seja, é o uso do hífen. Então, essa fica aqui a minha aposta, tá? O que você tem que saber? Assim, pra nós, aqui do Brasil, muita coisa não mudou, tá? Mas, a questão do hífen mudou algumas coisas, tá? O que você tem que saber? O hífen, hoje, hoje, com a nova regra da língua portuguesa, a gente tem aqui, olha, toda vez que eu tiver vogais iguais, a gente vai usar, tá? Então, por exemplo, micro-ondas, contra-ataque, tá vendo que entre os hífens, que é esse tracinho no meio da palavra, a gente tem o a antes, o a depois, o o antes, o o depois. Então, a regra é simples, pessoal. Tem vogal igual hífen, tá? Da mesma forma, consoante. Pessoal, tem as consoantes r, principalmente, que é o que mais aparece, você vai colocar, tá? Então, consoante igual, vogal igual, por regra, a gente vai colocar super romântico, super resistente, tá vendo que tem o r antes, o r depois? Vai colocar, e por fim, pessoal, toda vez que eu tiver a segunda palavra começando com a letra H, tá? A gente também vai colocar o hífen. Então, entre herói, hífen, super-homem, hífen. Por quê? Porque a palavrinha que vem depois do hífen, tanto herói quanto homem, começa com H, beleza? Só isso. Em regra, pessoal, todos os outros casos, você, por regra, você vai simplesmente juntar as palavras, tá? Simplesmente vai juntar as palavras. Então, por exemplo, antiaéreo, que antes levava, agora simplesmente junto. Autopeça, junto, tá? Então, essas são as regras agora da nova ortografia ajustada para o hífen. Em alguns casos, que é importante falar, a gente tem que dobrar tanto o r quanto o s, tá? Por exemplo, microsistema, dobra o s. Semirreta, a gente dobra o r. Ultrassom, dobra o s, tá? Então, em alguns casos, a gente tem que dobrar o r e o s. É importante também decorar algumas dessas questões aqui, quando se dobra o r e o s, tá? Mas, em regra geral, é isso que você precisa saber. Então, agora, vamos fazer aqui alguns exercícios. Número 1, indica a alternativa que apresenta uma pergunta. Pessoal, pergunta. Toda vez que eu quero uma pergunta, o que eu tenho? Um ponto de interrogação. Então, na frase A, iremos comer em casa, é ponto de exclamação. Então, não pode ser. Letra B, não quero sair desse frio. Ponto final. Não pode ser. Como faço para sair da cidade? Na letra C, opa, olha aqui a exclamação, o ponto de interrogação. Portanto, a alternativa correta, a gente já sabe que é a letra C. Número 2, indica a alternativa que apenas apresente as acentuações corretamente. Cidade, árvore e lápis. Não, tá tudo errado, pessoal. Letra B, computador, a man ou café? Letra C, árvore, opa, café, lápis. Café, lembra? Não pode ser. É café que a gente fala. Por quê? Última sílaba. Como é que é a regra? A, E, O, seguido ao não de S em ouens. Ok? Número D, letra D, cidade, computador e café. Hum, aí já não. Portanto, pessoal, a correta alternativa é a B. Exercício número 3, marca a alternativa que apenas indique o uso correto do if. Lembra, pessoal? Anti-herói, como é que é? A gente, se a segunda palavra começa com H, tem que ter if. Vogais iguais com A ou com O, a gente vai justamente utilizar, tá? E em alguns casos de RS, por exemplo, na palavra ultrassom, a gente tem que dobrar. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Onde eu tenho o if no herói, né, por causa do H. No micro-ondas, porque dobram as vogais. E no ultrassom, porque a gente tem que juntar os dois S. Ok, pessoal? Então, essa aula é básica, é simples. E espero que você possa aí te ajudar na sua caminhada rumo aonde seja e tudo aquilo que você quer alcançar. Obrigado por ter assistido essa aula. Dúvidas? Não esquece de escrever aqui no comentário. Manda e-mail pra mim 24 horas que eu respondo pra você, tá bom? Boa sorte nos seus estudos, na sua jornada. Tô aqui pra te ajudar. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau.